Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês um penteadinho com half hat, ó, que é esse chapéuzinho aqui. E vocês vão perceber que esse penteado ele é fácil, viu? Ele é fácil, não toma muito tempo e lembra bastante alguns penteadinhos que eu já fiz aqui, inclusive de franjinha pina. Mas antes de a gente começar com esse tutorial de penteado, deixa aí o seu like e segue o canal, viu? Quem não sabe, vale lembrar que o half hat é um estilo de chapéu, que é um chapéuzinho que não cobre a cabeça, ele pega parcialmente a cabeça, uma parte da cabeça, ele pode ser nesse estilo assim, ele pode ser do tipo que encaixa aqui atrás, ele pode ser tipo um formato meio tiarinha, de várias formas. Bom, então, vamos lá, né? Mais uma vez eu vou usar aquele pentezinho com a esponhinha da franjinha pina, espirinho de cabelo, pente de escova, grampos daquele de caixinha que você compra na Palácio. Como meu cabelo tá com pouco volume, então eu vou tentar dar um pouquinho mais de volume nele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá aquela ajeitadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já fiz aqui a franjinha pina. Agora o que eu vou fazer é botar um pouco de volume aqui pra fazer um colhinho do lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E moldar aqui a estrutura de arame. E tá pronto, ó. O penteadinho com o Half Hat. Esse penteadinho assim tá pronto. Mas se você quiser usar ele atrás, também não é muito difícil. Vou tentar mostrar pra vocês aqui de costas. Eu não vou estar enxergando nada. Espero que fique bom. Vou mostrar pra vocês como é que dá pra fazer fácil, fácil um penteadinho pra usar ele atrás. Ou melhor, transformar esse penteado aqui em um outro penteado. Fazer uma variação dele de forma que dê pra usar o Half Hat atrás. Vai só enrolar a mexinha do cabelo, torcer e premer com branco aqui atrás. É bem facinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí vai ficar desse jeito. Vou pegar um pouquinho de lado assim, ó. Vai dar pra ver melhor. É isso o penteado. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta, curta e compartilha. Diz o que você achou. Segue a gente no Facebook. E diz o que você quer ver nos vídeos e no blog, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.